Aleluia, aleluia, glória Alamai que eu me te acomandar Coisa linda Jesus Como isso agrada o céu Senhor não quer estar A beira deste rio Com água entre os artelos Eu não posso ficar Logo percebo as águas Subindo os meus joelhos E todo o meu desejo É de que? É de mim aprofundar Chegando aos meus ombros Sinto a força Que ele tem Já não tem o poder Pra me banhar As águas que me envolvem Me levam pra perto de Deus Neste rio eu preciso Mergulhar 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 Cade Mergulhar Dos rios do Espírito Mergulhar Nos mistérios Mais profundo Mergulhar Eu quero me entregar Mergulhar Onde o rio me levar No rio da graça E da revelação Até chegar Até chegar do outro lado Que é o Senhor Eu quero ele envolver Nesse rio de poder Mergulhar 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 Eu quero mergulhar Mergulhar Eu fui à igreja Eu quero mergulhar Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao meu Deus, ao Deus do meu amor Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que teste como for Vem, come, come, come Vem, come, come, come Enche-me de novo Mergulha a igreja Mergulha a igreja Mergulha a igreja Vem, vem Mergulha a igreja Mergulha nos mistérios mais profundo Mergulha a igreja Eu quero me entregar Mergulha a igreja Me levar pro rio da graça e da revelação Até chegar do outro lado que é Senhor Eu quero me envolver Mergulha a igreja 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 Vem, vem Mergulha Mergulha Vem, mergulha Aleluia Obrigada, Jesus Obrigada, Jesus Obrigada, Jesus Oh, aleluia Obrigada, Senhor Glória a Deus Aleluia Glória a Deus É um sonho muito grande Amém